Ah, rapaziada! Primeira arremessa de ontem, lá embaixo, verde. Primeira arremessa aqui hoje, verde também, moleque! Eu não acredito nisso, eu tô muito feliz, mas aqui, ó, no VIP, é verde de respeito, velho! Fala, pessoal! Muito bom dia! Começando a parte 2 do Posto Gordo. Ontem foi dia de matéria no principal, teve matéria noturna, e nada melhor do que começar o dia jogando uma maçã de fundo e batendo outra pirarara. Será que agora é a gigante, cara? Eu tô aqui faz mais uns 10 minutos já que esse peixe, ela tá travada lá no canto, lá. Que ela venha pra gente, né? Então, vamos começar... Ah, eu não acredito nisso. Foi, olha, foi abrir filmagem, cara. Puta merda! Não sei o que aconteceu aqui. Não sei o que aconteceu aqui. É, ela veio pro meio e escapou. Ah, tá aqui ainda. Veio, não sei o que aconteceu. Ela tava travada no canto, veio pro meio e escapou. Olha pra você ver, cara, o que fica. Mas, enfim... Vou jogar mais maçã na água e ver o que vai dar de bom pra gente aí. A primeira já escapou, faz parte da pescaria, a gente fica triste, mas bora jogar massa na água e começar a pescaria no VIP do peixe gordo e o bagulho é sinistro. Pirarara escapou. A gente jogou um frango lá do outro lado e vem com outro peixe aqui pra pôr da linha, cara. Ai, ai. Que começo de manhã é insano, cara. Que a pescaria no VIP hoje seja produtiva como o dia de ontem, cara. No frango, hein, de fundo. Joguei lá no meio e esticou, correu a favor. Tive que descer aqui pra baixo pra pisgar, mas estamos com o peixe na pôr da linha, isso que é importante, cara. É o VIPão, velho. É o tanque sinistro VIP aqui do peixe gordo. Logo pela manhã. Tava conversando com o Thiago que tá aqui do lado, falou uma coisa interessante sobre o lago. Muita gente chega aqui no pesqueiro, nesse lago VIP, e pensa em deixar a cevadeira pra par da tarde. Agora sou seis e eu que tá subindo de peixe no cevador que ele fez a ceva aqui. É inacreditável, cara. Então se você chegar no VIP até umas oito da manhã, tenta bater uma cevinha. Ver se o peixe vai responder. Porque tem muito peixe grande que come nesse lago, fechou? Enquanto isso, a gente vai trabalhando no primeiro dia pra dar abertura, depois de uma pirarara perdida, nesse tanque VIP. Bora que bora. Ah, apaziada! Primeira arremessa de ontem, lá embaixo verde. Primeira arremessa aqui hoje, verde também, moleque. Eu não acredito nisso, eu tô muito feliz. Mas aqui no VIP é verde de respeito, velho. Vamos trabalhar aqui, pelo amor de Deus, esse peixe tem que sair pra nós, velho. Esse peixe tem que sair pra gente. Que verde lindo. Lindo, lindo mesmo, cara. Vocês vão ver o que é tanque VIP, vocês vão ver o que eu tô falando. Cara, olha, tô até tremendo aqui, nervoso já. Vou trabalhar esse peixe com cautela e torça aí, gente. Por favor, velho. Esse peixe tem que sair, velho. Primeiro do dia, assim, já. Vamos que vamos. E, ó, só porque eu falei, ó. Olha o que o danado faz, que ele gosta. Ai, 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 ai. Vamos lá, vamos lá. Olha isso aqui. Começamos bem aqui, hein, no tanque VIP. Olha o tamanho desse verde. Maluco. Venho comer peito de frango no fundo. É o franguinho, né? E, ó, a gordura que tá isso aqui, cara. Ó. Olha que monte. Toca, gente, toca demais. Olha a grossura desse peixe. Meu Deus do céu. O que tá gordo isso aqui, cara. Ai, é bem suado demais, cara. É o peixe gordo. Ó. É o peixe gordo. Dá uma olhada. Peraí, filho. Peraí. É o peixe gordo. E, ó, eu vou falar pra você. Eu vou pra água logo cedo, que eu não tô nem aí. Porque verde desse tamanho é difícil de pegar. Cabelinho vai pra água. Apelido do homem. Ó. Cara. Olha que verdão. Logo cedo aqui no peixe gordo. Peraí, filho. Que eu vou mostrar pra você mais uma vez ainda. Nossa. Olha isso aqui. Uh. Esconde. O pescador. Tá na mão. É verdão? Ah, vai, vai, vai. Vai, filho. Tá bravo demais. Show? Muito obrigado, meu amigo. Logo cedo indo pra água. Você já tá acostumado, né? A gente não quer, né? Mas, cara, um verde desse não tem o que fazer. Maluco. Dada a largada no tanque VIP. Frango no fundo e verde na pão da linha. Bora que começou com tudo esse negócio aqui. Uh. Voltamos, hein, pessoal. Fiz a massa aqui, uma massa P40. Só o farelo de P40. Fiz aqui no potinho, joguei lá do outro lado do lago. Perto do aerador. E mais peixe no lago VIP. Depois do verdão deu uma paradinha. Mas agora a gente já voltou de novo, cara. Isso é muito bom, cara. Pegar peixe no VIP. Taca o lago ativo. Peixe tá comendo. E aquela expectativa de que qualquer peixe que você pegar vai ser peixe grande. É o mais gostoso de todos. E é isso aí. Pescaria de fundo, por enquanto, tá? Coloquei um pininho aqui no filhazinho de tilapia, pra ver se pega alguma coisa. Mas, por enquanto, a pescaria tá sendo baseada na massa de fundo. Não sei o que que é ainda. Peixe tá brigando estranho. Porém, o lago VIP é aquele padrão altíssimo de peixe. Bom, bora trabalhar mais um aí. Ah, é. Aí, ó. Ó. Se imaginam Se imaginam É o peixe gordo Vamos trabalhar esse peixe aqui porque é tamba grande Claro né, o VIP é tamba grande Aí galera O padrão do VIP Se mostrando presente Massinha de fundo Ó O tamanho desse peixe Maluco Massa de fundo Onde você vai ver peixe grande comendo massa de fundo desse jeito É só aqui no peixe gordo Nossa senhora Que peixe lindo Quer tirar uma foto? Vou posicionar Posicionar aqui já Ah 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 Olha, foi embora Olha o veneno aqui, ó Simples Massa P40 Só o farelo com água É o que o peixe gosta aqui, cara A mafiche não tá batendo Mas tá batendo nesse cara aqui, ó Então, ó Venha com massa de farelo Que o tanque VIP O peixe tem uma preferência por ela, viu? Bora que bora Aí, ó Tá bom ou não? Musiquinha ao vivo Aqui o agudado do aquarião Peixe na fondalinha É o tanque VIP do peixe gordo, cara Massa de fundo P40, cara É mole É o fluxo hoje Não filmei no tripé Porque o peixe correu pra cá Eu tive que vir atrás Mas é isso Vamos que vamos Olha o VIP maçudo aí, ó Massa de fundo no VIP, cara É... Eu sei que tem muito público Que gosta de vir aqui Bater aquela servadeira Fazer o peixe subir E de fato O peixe sobe aqui, cara E sobe bem pela manhã E sobe bem depois de tarde Então Nos momentos que o peixe não tá subindo Porque são peixes grandes E são mais Mais manhosos pra pegar Você vai brincando de massa de fundo, cara Massa de farelo, cara, tá? A gente... A gente... A gente pega muito peixe aqui na massa de trigo e água E pega muito peixe Na massa de farelo Essa, por exemplo, é P40 pura, cara P40 moída Dado ponto na hora aqui no lago E, ó, tá dando um show de pegar peixe aqui no VIP Fechou? E, ó, o VIP teve uma nova atualização que o Lucas fez Só pesca a um lado agora Então O que você vai fazer? Você vai pegar a sua massa E fazer o arremesso Quase colado na margem do outro lado Cara, é fatal É o que tá dando o resultado hoje É o que tá fazendo o diferencial Fora que você corre o risco de pegar as piraradas gigantes Então é isso aí, véi Ai Ai que isso Escapou o peixe Joguei um pino Rabutaia Escote de um metro e meio E bolinha de massa Lá no barro do outro lado Tudo indica que é uma pirarara Vamos ver, né? Tá brigando sujo já, véi Eu vou lá atrás, ó Ó Ó Ai, ai, ai Pirarara gigante, hein, véi Pirarara no VIP No pininho Fumaça Lá na beira do barranco do outro lado Perto de arador É mole, cara Como que elas tão comendo Olha aí pra você ver Pode deixar Eu vim aqui pro canto Pra não atrapalhar você Tá brigando do outro lado Uhum o ver se será que a albina se for albina eu acho que eu choro de alegria e a albina maior E aí e não esquece de outro pé ela vai sair aqui E aí ó dona pirarara Olha a dona pirarara aí que briga estão acompanhando hein galera onde ela fez eu rir aqui no pino com massa eu quero ver você deixa eu ver você meu Deus do céu deve ser top velho tá vindo meu ajudante aí o Thiago conheci o quebra do lago gente fina demais cara vai me dar uma força E aí galera pirarara aqui ó do tanque Vip bonita forte e veio comer ó no direitinho indiretinho no pininho com massa P40 é mole estão comendo tudo massa menino do rabo laranja ó ó uma olhada que coisa linda linda top 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 vamos andar para água que a bichinha já deu uma briga muito legal para mim tá na mão bora pra água tá bom tá bom tá obrigado vamos lá Ahmpfen. Dep begrarara vai garoto Foi simbora é deu uma paradinha A gente perdeu três pêsseguido cara inclusive uma pirarara mas agora Joguei uma massa de fundo de novo Colado no barranco do outro lado Eu acho que 10 segundos pra pegar Na caída E vamos lá, cara, torcei pra esse peixe sair Porque tá um dia difícil Apesar de a gente ter pego 3 lindos peixes já 2 tambas aí grandes, né Um deles sendo um tambaqui legítimo A gente pegou pirarara também E teve os ameaças, né Agora é mais um peixe aqui, ó Na massa de fundo, velho Ufa A P40 reinando, hein, cara Só a P40 Farelinha, põe água e já era, não tem erro É mais um peixe pra conta Ai, ai O sol começou a esquentar E não tá tão fácil essa alça de peixe assim, não, cara É o que eu falo, né O Luquinha também sempre fala nos stories O lago VIP, cara É peixe grande, peixe grande é diferente Peixe grande é veiaco A gente tem que ir achando ele E ver o que ele quer E de pouco em pouco a gente vai achando o que o peixe quer comer, certo? Bora lá trabalhar ele Aí, ó Aí, ó Peixe grande do VIP Aí, galera O padrão de peixe Desse lago VIP Pescando de fundo Tá bom ou não? Nossa Senhora Olha aí Uh, uh, uh Maluco Depois de um verdão de manhã Dois tambas, ó Placa, velho Placa Pra enfeitar essa matéria Tá cada vez mais Emocionante Dá uma olhada nisso aqui Você tá maluco Uh Tamba grande atrás de tamba grande A gente perdeu o peixe, é fato Mas também a gente foi recompensado, ó Com os que bateram Certo? Só as naves Aqui, ó Do peixe gordo Bora mandar pra água Que esse peixe tá batendo demais em mim, velho Vai, vai, vai Vai, obrigão Vamos que vamos Continuar na P40 Tá batendo peixe É, pessoal Quando o peixe começa a comer nesse VIP Eu vou falar pra vocês Eu soltei O tamba que eu acabei de mostrar Eu olhei pro lado Essa vareta aqui, ó Eu olhei pro lado Essa vara tava embodocada aqui no suporte No frango, hein No franguinho Bom, vamos ver que peixe que é Não parece ser pirarara Eu acho que é mais um tamba Que já correu muito rápido Mas pegou Filé de peixe de frango Lá no barranho do outro lado É mais um tamba que pra conta Nesse lago VIP, ó Que mesmo em dia difícil Tá sendo movimentado Porque, ó A gente tirou 4 peixes da água E perdeu 4 Então, 8 ações de peixe 8 expectativas criadas aí Em cima de peixes gigantes Que habitam esse lago VIP E é isso aí, cara Vamos pra cima Equipamento forte Pra pirarara Batendo também outros tipos de peixe Isso aí, cara Que pescaria pesada e bruta, velho Tá maluco Não dá tempo Não dá tempo de descansar Vamos ver, né Não sei o que ainda Eu acho que é tamba Mas nunca se sabe, né Porque tem as pirararas menores Aqui, albinas Então, pode ser que seja elas também Que dão um pouco menos de trabalho Do que as grandonas Woo Ha, ha, ha Ha, ha Que dão um pouco menos de trabalho É tamba, mais um tamba pra conta, hein, no frango, hein, pessoal, colado no barranco do outro lado lá, o Lucas e o Yodê falou que depois que mudou o aerador pra lá, as piraras tem comido por lá, e ó, é mais um tamba grande, as piras tem comido colado no barranco lá, então joguei o frango lá pra ver, mas bateu o tamba. É mais um gigantesco, dá uma olhada no tamanho desses peixes, que isso, cara, ó, e bate o pescador, e bate, olha aí, ó, Para de bater em mim, fio, já brigou demais já na água, aí, ó, padrão e saúde é lago VIP do peixe gordo, mais um aí, ó, vem pra cá tomar surra igual eu, que eu sei que vocês estão querendo, certo? Bora que bora, mandar pra água que cansou, velho. Não dá não, cara, esses peixes estão batendo muito em mim, ai, já já vou ter que encerrar essa pescaria que eu tô cansado, bora lá, pessoal. Acho que bati uma pirarara aqui, hein, não sei se é das grandes, Guelra de tilápia. Coloquei uma guelrinha, levei isso com a mão lá do outro lado, e puxou, é pirarara, já até subiu as bolhas ali, já. Agora, qual delas é, é um mistério. Será que é albina, velho? Será que é albina? Ou será que é pequenininha do aquário? Porque as grandes não é. É das pirararas menores. Tá vindo muito fácil. Vamos ver. Guelrinha de tilápia, uma e meia da tarde, batendo pirarara no VIP. É isso aí, cara. Eu acho que é as do aquário, porém tem a chance de ser a albina, né? Ai, se for ela com esse sol aqui, eu vou ficar maluco. Vamos ver qual delas é, hein. Vamos ver qual delas que é. E é uma caixa-pira, não é nem pirarara, é caixa-pira. Bateu na guelra. Olha que barato, velho. Bora tirar ela d'água. Ali, ó. A atração também do VIP. Essa é outra peixe que tava no aquário lá do bar, e veio pro lago. Ó, peixe de couro, também tá online aqui no tanque VIP do peixe de couro. Bora pra água. Aí, pessoal. Agora sim, do jeito que vocês gostam, né? Cevadeira. Aqui o VIP... Ah, só foi falar que escapou. Que dica, velho. Cinco peixes perdidos, cinco e seis peixes pegos, hein. Ai, que tristeza. Foi tão bonita a porrada no pão, cara. Tão bonita. Mas, ó. Cevadeira da Robusta, da JR. O chicote de dois metros e meio, de zero e quarenta. Na ponta a boinha. E o onzol no cinco, ó. Que foi pros ares. Cortou. Boião, boinha no filete de pão, tá? Fiz uma nuvem de selo, filete de pão. Tamba começou a subir, subir, subir. Pum. Explodiu no pão. Mas vamos lá, né? Vamos ver o que vai dar ainda mais na piscaria. Pessoal, só pra encerrar. Eu vou embora mais cedo hoje. Já pegamos muito peixe. Tem uma matéria muito boa. A gente tá rodando desde ontem, né? Então, cansa, né? A gente tem que descansar. Tem que ir pra casa renovar as energias também. E tudo mais. Eu quero agradecer a vocês que ficaram até aqui. Viram mais um dia incrível aqui no Tanque VIP. Fora o que a gente já gravou de noite, no principal e tudo mais. É o que resume o pesqueiro e o peixe gordo. Mas o VIP, vocês viram o padrão de peixe. Vocês viram o jeito que o peixe come. Pirarara comendo no pino. Pra você ver. Pirarara escapando. Tambacu comendo na massa de fundo. Tambacu grande. Tambacu comendo fiapo de pão na boia cevadeira. E, cara, vocês não viram isso aqui de tarde. Quando o tamba começa a subir de acordo e pegar manhoso. É muito show. Eu optei por uma pesca de fundo que eu queria mostrar mais peixes. E sem contar que o verdão que a gente bateu de manhã no frango, cara. Foi excepcional. Venham pro peixe gordo. Vocês vão ser muito bem recebidos pelo Lucas e o Denilson. Vão te atender muito bem. Te indicar. Falar coisas que você pode fazer aqui pra pegar peixe nesse lago. E tudo que tem direito. Fechou? Espero que vocês tenham gostado. Vamos simbora mais cedo. Mas com a sensação de dever cumprido. Com tanto peixe grande que a gente pegou nesse lugar. Chamado peixe gordo. Fechou? Tamo junto. E até a próxima.